Música Não tem que aparecer no vídeo, Juquinha Não tem que aparecer no vídeo, aêêêê Não tem que aparecer no cabelo e não trouxe os três pênis Ficou, bateu no vaneiro Música 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 Deixa eu comprar um novo, a dieta velha. Pô, tinha ninguém melhor que agora, tem que comprar o mais velho. Eu já comprei, não sei usar nada, não adianta. Eu sou que nem o Gusto, não sei mexer. O Gusto, dá uma declaração pra gente, você sabe estacionar? Você estaciona bem o carro ou não? Hein, Badon? É só conferir. Badon? Melhorou. Como é que foi a manobra do carro? Melhorou porque só foi 5 pecatilhas. Só 5, né? Só meio pneu em cima da guia. Arrui, arrui. É muito bom. Não, muito bem. Acho que pra 30 anos de volante. Fala só ele, agora tá um casal. Duas ao mesmo tempo. A, mas, espanha, uma vez. Tá pegando a gente aí a meia. Não não, mais um no rinho, mais um no rinho. Agora a gente. Ah, não dá pra essa menhada aqui. Peraí, peraí, peraí que eu morri. Giz! Essa daí tem que ir, hein? Vê seus filhos, o que é que eu faço?